Olá pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos de volta com Receita de Mãe. E hoje, gente, eu trouxe uma receitinha para facilitar a vida de vocês na cozinha. Isso mesmo, vocês podem estar fazendo a qualquer hora do dia. É uma sobremesa rápida, fácil e deliciosa. Vou estar ensinando a fazer, gente, o mousse, só que é conescal. Simples, mas delicioso e vale a pena vocês estarem conferindo. Então, vamos começar nossa receitinha. E para começar a nossa receita, aqui numa panela, nós vamos colocar um envelope de gelatina incolor. Cinco colheres de sopa de água. Vamos dar uma mexidinha. Vamos deixar aqui hidratando por um minutinho, tá bom? Nossa gelatina já hidratou. Tá vendo, pessoal? Agora, vamos acender o fogo. E vamos ficar mexendo aqui até ela derreter por completo, tá bom? Sem deixar ferver a nossa gelatina. Dissolveu completamente. Vamos desligar o fogo. E agora, no leitificador, nós vamos bater uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. 100 gramas de chocolate em pó. Esse aqui eu estou usando o Nescau, mas vocês podem estar usando o chocolate que vocês preferirem, tá bom? E a nossa gelatina dissolvida. Agora, vamos bater por dois minutinhos. Bati bem. Agora, vamos trouxerinho para as taças. Aqui eu tenho essas três taças, né? Tá vendo, gente? Deu três taças certinhas, tá vendo? E agora, nós vamos levar na geladeira por duas horas, né? Porque tem que ficar bem firme. E depois, voltamos para dar continuidade à nossa receitinha. Vamos lá. Bom, gente. O nosso musso já está pronto. Ó, ficou bem firme, né? Agora, nós vamos polvilhar com flocos sabor chocolate. E o floco sabor chocolate é a gosto, tá? Vocês também podem estar polvilhando, colocando aqui por cima, chocolate granulado, que fica bom também. Bem prático, né, gente? Fácil de fazer essa delícia, né? Não tem segredo nenhum. E olha só como que ficou essa delícia, né? E olha só como que ficou essa delícia, né? Esse mousse de chocolate maravilhoso nessas taças. Espero muito que vocês tenham gostado. Faça aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que todos vão gostar. Super beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! E eu vou ficando por aqui, se saboreando, se deliciando com essa delícia. Vamos pegar um pouquinho aqui, ó, tá bem cremoso, bem geladinho. Hummm... E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?